Olá! Voltamos com mais um desafio para quem ama cinema Idade Média. A novidade é que traremos um tema que impactou muito o período, a peste bubônica. Nada poderia ser mais atual, não é mesmo? Então venha conosco para entender melhor o passado e, quem sabe, o presente também. Vamos lá! A Orgia da Morte é um filme de 1964, baseado no conto homônimo do mestre do suspense Edgar Allan Poe. Ambos têm como tema central a peste que assolou a Idade Média no século XIV. A pestilência era marcada pelo sangue que saía por todos os poros do corpo. Por isso era chamada de Morte Vermelha. Por que, historicamente, chamou-se então de Peste Negra? Vamos às opções. Por que os ratos transmissores eram pretos? Por que a pele gangrenava e tornava-se preta? O termo Peste Negra não era usado pelos contemporâneos da praga? Por que se acreditava que o contágio ocorria durante a noite? Qual é a sua escolha? A certa é a letra C. O termo Peste Negra não era usado pelos contemporâneos da praga. Essa expressão surgiu a partir do século XVI. Em fins da Idade Média, o mais comum era identificar a praga como Magna Mortalitas ou Grande Morte. A lenda da flauta mágica reconta, à sua maneira, a célebre fábula medieval do flautista de Hummery. Ambientado no contexto da peste, o filme destaca o desespero da população atingida que apela a um misterioso artista. Tanto a fábula quanto o filme deixam claro que era senso comum aos homens da época que os ratos eram os causadores da pestilência. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa é difícil. Ela é falsa. Nos primeiros registros que temos da fábula, de 1284, não havia qualquer menção aos roedores. Eles só aparecem a partir do século XVI. O bacilo e a conexão dos ratos como vetores da peste só foram descobertos em 1894. Morte Negra, produzido em 2010, apresenta-nos o mundo medieval em plena epidemia. Rumores de uma aldeia até então intocada pela praga geram desconfiança e levam um grupo a investigá-la. A busca por culpados e possíveis causadores deste grande mal resultou em muitas perseguições, pelos mais diferentes motivos. A seguir, listamos algumas possibilidades relacionadas a tais perseguições. Você seria capaz de identificar as afirmativas corretas? Vamos a elas! As mulheres foram perseguidas por suas habilidades curativas, que as associavam à feitiçaria. Os Romani, mais conhecidos como Ciganos, foram perseguidos por serem estrangeiros e itinerantes. Os Gatos, por serem identificados como instrumentos do diabo, foram perseguidos. Os Leprosos, pela semelhança entre as erupções cutâneas da peste e da lepra, foram perseguidos. Quais destas estão corretas? Não é fácil! Todas as opções estão corretas. Todos estes grupos sofreram perseguições. O Sétimo Selo é um clássico de 1957. Sendo uma das principais referências artísticas contemporâneas da imagem da morte como ceifador negro, a película narra a história de um cavaleiro e seu escudeiro que retornam das cruzadas. Na icônica cena da morte de mãos dadas com o cavaleiro e seus amigos, Bergman explora que alegoria artístico-literária de fins da Idade Média. O jogo da morte ou jogo mortífero, a dança macabra ou dança da morte, o beijo da morte ou beijo do fim, a cavalgada mortal ou cavalgada demoníaca. Qual a sua escolha? Letra B é a resposta correta, a dança macabra ou dança da morte. Conquista Sangrenta é uma produção de 1985 que exibe uma Idade Média escatológica e violenta. A história se centra na vingança de um grupo de mercenários contra um poderoso senhor de terras. Em uma das cenas do filme, o sangue pestilento de um cão contamina o poço local. A associação entre os judeus, o envenenamento de poços e a peste é uma referência comum no período. Acerca deste aspecto, qual das afirmativas a seguir é a correta? Que os judeus eram acusados por serem menos acometidos pela peste, já que não se envolviam com o trato dos doentes e os ritos funerários? Ou, os judeus eram igualmente acometidos pela peste. A diferença não estava demarcada por grupos ou comportamentos específicos, mas se relacionava ao nível de exposição à enfermidade. Já pensou? Qual é a correta? Se você escolheu a letra B, está certo. Os judeus eram igualmente acometidos pela peste. A diferença não estava demarcada por grupos ou comportamentos específicos, mas se relacionava ao nível de exposição à enfermidade. Baseado no romance homônimo de Noah Gordon, o físico de 2013 conta a história de Rob, um menino pobre e órfão da Inglaterra do século XI. Ao viajar para o Oriente, acaba atuando no cuidado dos acometidos pela peste. Junto a um famoso médico, faz descobertas sobre a doença. Dentre elas, o fato dos ratos serem agentes vetores. No imaginário cristão medieval, era comum que esta enfermidade fosse associada à atividade diabólica do anjo caído, ao comportamento indecoroso dos membros da igreja, ao castigo divino pelos pecados humanos ou a causas naturais que fugiam do controle humano. Um tempinho para a última resposta. A correta é a letra C, ao castigo divino pelos pecados humanos. Para saber mais sobre o universo da Idade Média do cinema, recomendamos a leitura dos nossos catálogos fílmicos, produzidos pelo Programa de Estudos Medievais da UFRJ. Estão todos disponíveis no nosso endereço eletrônico. Agradecemos e pedimos para vocês que, se gostarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e nos mandem sugestões. Além de seguir-nos em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!